Por que você fez isso comigo, Marivalda? Me usou como se eu fosse o braço de nada Marivalda, que tarefa é essa que te acompanha? Não foi só com o que eu já tô sabendo toda parada Mas hoje eu tomei coragem pra te dizer, Marivalda Que tu não é norma porque nunca apaga o fogo no rabo Meu medo é que na hora de falar eu sempre fico cago Sempre fico cago Tá, 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 tu, tá, tu, tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou porra E se foder, e se foder desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no cu, e no cu vai ser não Tá, 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 tu, tá, tu, tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou porra E se foder, e se foder desse jeito eu não quero nem saber E no cu, e no cu, e no cu vai ser não Eu descobri a traição Porra, porra, agora tudo faz sentido Tu nunca nem derrubiu, rodeia, joga com os amigos Pelo contrário, fazia incentivar meu presente de namoro Foi chuteira do Neymar Voltava pra casa só pra te dizer que fiz um gol pro meu motão Agora faz sentido o teu elogio Tu joga muito meu tufão Concelaram o jogo Fui pra casa certa Quando entrei na porta Cheiro de mauveque Fui no meu sapo Poco é café Quando entrei no cartão Tava o café pra chester Marivaldo, tu tem noção do que tu fez Você dois na cama que eu passei lendas vez E na força do ódio eu caguejei pôs de uma vez Eu caguejei de uma vez Eu caguejei de vez Tá, 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 tudo acabado entre nós dois Você não caguejei de vez 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 Eu descobri a traição